Essa é a música do nosso pastor, que é o nosso escudo lá no Congresso Nacional, Pastor Marco Feliciano, 2270. 2270, 2270, 2270 da federal. 2270, 2270, 2270 da federal. É, esse ano não vou errar, pela família eu vou votar. É no pastor, Marco Feliciano pra federal. É no pastor, Marco Feliciano pra federal. 2270, 2270, 2270 da federal. 2270, 2270, 2270 da federal. É, esse ano não vou errar, contra o aborto eu vou votar. É no pastor, Marco Feliciano pra federal. É no pastor, Marco Feliciano pra federal. 2270, 2270, 2270 da federal. 2270, 2270, 2270 da federal.